Então, antes de finalizar, gostaria de destacar a presença do ex-vereador Eugênio Kovalchuk e também parabenizar pelas palavras da dona Juliana. Nós temos uma demanda muito grande por parte da saúde, desde o início da legislatura. Imagino que a maioria dos vereadores, a maior demanda é por parte da saúde. A gente viu que, ao longo desse tempo, tivemos algumas melhoras. Eu acho que também temos que fazer um trabalho junto ao Executivo para estar também apresentando a toda a população essa questão da UPA, da cesta regional, do SIS-Vale. A UPA é uma questão mais da atenção básica, a cesta regional, alguns exames e procedimentos de alta complexibilidade. O SIS-Vale, através do seu consórcio. E que, muitas vezes, o pessoal fica se deslocando e, como a senhora bem falou na tribuna, às vezes fica sendo jogado de um lado para o outro. Acho que a gente pode contribuir muito dessa maneira. E o pessoal especificar onde deve ser direcionado o paciente nessas situações. Como os vereadores também falaram, nós, no repasse dos valores que não foram gastados aqui na Câmara de Vereadores, no ano anterior, a gente teve o compromisso do prefeito e também foi desafogado algumas filas de alguns exames que eram necessários. E, com certeza, esse ano nós estaremos fazendo um repasse, mais ou menos, do mesmo montante da economia de todos os nobres vereadores aqui nesta casa. E, com certeza, vamos estar solicitando ao Executivo para, novamente, ter um olhar preferencial para esses investimentos que estaremos devolvendo aqui da Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto